Eu estou dando uma passeada Nós estamos olhando aqui o açude de Alfredo Mostra o açude aí, Joãozinho, para eles verem A água está bem pouquinha, não choveu Mas vai chover Se Deus quiser, vai chover Pelas previsões, o que você acha? Vai chover, né? Você acha que vai chover? Um vento mole desse? O vento é assim Desagradável, mole Mas vamos ter fé em Deus Se Deus quiser, vai chover, né? É quem diz Deus vê todas as coisas E até o nosso pensamento É verdade E até o vento O vento está forte hoje, né? Você está escutando um barulhinho aí É o barulho do vento Eu estou aqui mais é do que a Leca Aqui no açude de Alfredo Domingo Eu lembro daquele tempo eu era pequeno assim E os caras trabalhando ali Estavam fazendo esse açude Eu era desse tamanho assim Ah, e não era com o trator não? Era com carroça Carroça, né? Era o rei Domingo que estava mandando fazer o açude? É, acho que era, né? Domingo vingou? É, acho que foi ele mesmo Ah, é justamente Era pra quem o açude aí? É verdade As águas vindo ali É, né? Valeu, tchau, tchau Aquele abraço Valeu, confado Tchau